Tenho ainda a cabeceira A sofrer desta manhã, na noite em que me deixas A sofrer desta manhã, muitos anos já passaram Anos tristes, sem expressa, vividos com a lembrança De tempos que não voltaram, meus sonhos então choraram Lágrimas arrependidas, dessas ilusões perdidas De que tu fostes culpada, não te troquei por ninguém A vela está apagada, neste escuro tenho vivido Esta vida já cansada, ora triste, amargurada Toda a luz foi contigo, eu por mim fiz que sinto Os passos que antes davas, nesse tempo não choravas Nem pensavas nessa vez, e tu eras como ela Que toda a luz me roubaram E tu eras como ela Que toda a luz me roubaram 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 Que toda a luz me roubaram